Aê! O Ítimo Patel! Cora aí, cara! Corta a linha! Corta a linha! Corta a linha! Corta a linha! Caralho! Olha só! Caralho! Caralho! Show, rapaziada! Chora! Vou chorar o cara da luz! Caralho! Parabéns! Caralho! 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 Show! Olha só isso, mano! Caralho! Meu Deus! Caralho! Parabéns aí! Parabéns, rapaziada! Estampar céu! Show de bola! Parabéns pelo balão! Caralho! Show! É, rapaziada! Show! Show! Show de bola! Show de bola! Show de bola! O que é bom agora? Começou a bola! Jair, jair, Felipe! Sobeto! Show de bola! Show de bola! Show de bola! Show de bola! Obrigado.